Olá de novo pessoal, tudo beleza? De volta aqui eu, professor Marcos Vital, da UFAO, na nossa playlist, nosso curso, vamos dizer assim, Aprendendo R, que eu estou disponibilizando aqui para vocês no YouTube. Essa é a nossa nona aula, olha como a gente está andando, né? E nessa nona aula, a gente vai dar continuidade à aula 8, só que eu vou criar um script separado. Por que eu vou fazer isso? Porque eu não quero que quem chegue na aula 8, na hora de baixar o script no Drive, baixe um script que tem um monte de coisa que não foi visto na aula. Mas você que está aí acompanhando, se por acaso você chegou e está acessando essa playlist e já tem 15, 20 aulas, você pode então, já que você sabe que vai ter uma sequência de aulas, juntar coisas todas um script só. Na verdade, na verdade, gente, os scripts que vocês criam vão ter o que vocês quiserem, afinal de contas, e não o que eu estou dizendo. O script é de vocês e eu sempre vou reforçar a importância de vocês criarem scripts próprios, personalizados, que sejam úteis para vocês, tá bom? Aqui da minha parte, então, a aula é uma continuação. Eu nem cheguei a fechar o R, eu estou com o RQ aberto, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fingir, né? Vamos fingir que eu tivesse, aqui eu vou limpar o environment, eu vou fingir que é uma sessão nova do R, e aí eu vou criar, então, um novo script. Quando eu começar a acumular muitas abas aqui, eu vou começar a fechar alguns scripts antigos, porque não tem necessidade deles ficarem abertos. Eu vou pegar o cabeçalho desse cara, entendendo o dataframes no R, pá, pá, pá. Agora, eu vou mudar aqui o nome, vou colocar como, aprendendo mais dataframes? Não, vai ser assim. É, pode ser. Aprendendo mais sobre os dataframes no R. O que eu quero fazer na aula de hoje, vai complementar um pouquinho do que vocês viram, vocês tiveram vislumbre na aula passada, e vai permitir vocês destrincharem um pouquinho a lógica que o R dá para um dataframe, para uma tabela de dados. Marcos, por que você dá essa ênfase tão grande nessa coisa de dataframe? Porque, veja bem, para quem está usando o R para análise de dados, vamos dizer assim, mais ou menos típicas e comuns, quase tudo vai partir de um dataframe. Quase tudo. É muito raro você partir de um conjunto de dados que não tenha vindo de uma planilha, que vai ser lido como um dataframe no R. Então, dominar esse tipo de objeto é totalmente fundamental para entender o funcionamento do R e entender as coisas que a gente vai fazer, alguns gráficos, algumas análises, coisas que vão surgir mais à frente. Existem vários outros tipos de objetos e, às vezes, nossos dados vêm em outros formatos. Mas, de uma forma geral, a maior parte das coisas que vão acontecer no R para a maioria das pessoas vão vir de dataframes. E tem outra parada também, algo que eu acho que eu ainda não mencionei aqui. Vai chegar num ponto dessas aulas que vocês vão estar acompanhando, que não vai importar muito mais exatamente o que eu estou ensinando para vocês. Sabe por quê? Porque o que vai importar é que vocês vão começar a sentir que vocês conseguem usar o R. E aí vocês vão perceber que, ah, eu preciso aprender uma análise tal, um gráfico tal que o Marcos não ensinou. Aí você vai lá e aprende porque você já usa o R e você consegue usar o R para aprender aquelas coisas. Pode parecer loucura para quem, nesse momento, ainda sente dificuldade, mas eu garanto que é um cenário perfeitamente possível, perfeitamente viável, se vocês continuarem praticando, usando, aprendendo e estudando. Tá certo? Mas, então, vamos lá. A gente vai entender um pouco mais sobre os dataframes do R. Eu vou aqui, então, chamando os nossos dados de exemplo. Agora eu vou ser um pouco mais direto, né? Data, Air Quality. Beleza. Não vou chamar o Summary agora. Agora o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Duas formas diferentes de fazer a mesma coisa. Vou dar um exemplo de duas formas diferentes de fazer a mesma coisa. Galera, eu vou contar uma coisa para vocês. Quase sempre que vocês forem aprender algo no R, a pergunta não é, será que o R faz isso? A pergunta quase sempre é, como que eu faço isso no R? E a resposta muitas vezes é, ah, pode fazer desse jeito, ou desse jeito, ou desse jeito, ou desse jeito. Qual é a melhor forma de fazer uma coisa no R quando eu tenho 5, 10, 15 opções? Eu sempre brinco com isso quando as pessoas me perguntam, e eu dou uma resposta que num primeiro momento pode soar cretina, mas não é. Eu sempre respondo o seguinte, é o jeito que você consegue fazer. É sério. Porque, apesar de de vez em quando, quando você lida com grandes conjuntos de dados e análises mega complexas e sofisticadas, você pode ter que escolher a forma que é mais eficiente, que é mais rápido no computador. Mas para análise do dia a dia, isso não importa. O que importa é, você que está usando. Você consegue entender o que você está fazendo? Então essa é a melhor forma. E ponto final. Aí alguém pode falar, ah, tal maneira é mais elegante. Tá, que seja, mas não importa. O que importa é que você use o R de uma forma que você consiga, que ele faça o que você precisa, que funciona para você, que seja eficiente para você, para o que você precisa. Então, muitas vezes, essas formas diferentes de fazer a mesma coisa, elas vão surgir e você sempre deve se guiar pelaquele método, aquela maneira que você consegue entender o que está acontecendo. De vez em quando vão ter situações onde uma forma, ela diminui a possibilidade de você errar ou coisas assim. E quando eu estiver lidando com esse tipo de situação, eu sempre indico o que eu sugiro, o que eu acho melhor, o que eu recomendo, tá bom? Mas mesmo assim, vocês têm liberdade. Óbvio, né? Eu não estou aí verificando como vocês estão fazendo as coisas, gente, para chamar a atenção de alguém. Mas nesse exemplo, as duas formas de fazer a mesma coisa são apenas para exemplificar e para vocês começarem a entender melhor como funciona o data frame no R. Vamos lá? Eu vou repetir algo da aula passada. Lembra quando eu chamei todos os dados de temperatura? Eu fiz assim, ó. Air Quality, cifrão, temp. E aí, todos os dados de temperatura apareceram aqui. Agora eu vou fazer outra coisa, mas para ela eu preciso espiar o data frame. eu já explico o porquê. Tá. Agora eu vou fazer assim. Air Quality, colchetes, tá bom? Um espaço vazio, vírgula 4. Olha que doido. São os mesmos dados, gente, ó. 67, 72, 74, 62, 67, 72, 74, 62, tá vendo? São exatamente os mesmos dados. Que tipo de bruxaria maligna eu acabei de fazer aqui? Agora eu vou explicar para vocês. E aprender isso vai ter utilidade em vários momentos lá na frente, quando vocês estiverem fazendo várias coisas diferentes no R. todos os data frames no R tem um formato em comum. Data frame, linhas, vírgula, colunas. Sabe o que eu fiz ali? Eu falei assim, R, me mostre os dados que estão dentro de Air Quality, mas eu quero apenas os dados da coluna 4. Marcos, por que ficou esse espaço em branco com uma vírgula? Porque o formato é linhas, vírgula, colunas. Então eu disse, na verdade eu não disse, né? Mas é como se eu dissesse. Todas as linhas, ou seja, todos os 153 valores. Apenas a coluna 4. Sacaram? Vou fazer várias pequenas coisinhas para vocês começarem a entender. E aí eu vou anotar cada uma delas. Então, ó. Air Quality. E eu sou muito malandro, ó. Eu peguei esse negócio em branco e dei um Ctrl C. Esse negócio que eu ainda não preenchi. Por exemplo, se eu fizer isso, eu estou pedindo para ele me mostrar a primeira linha sem restringir colunas. A primeira linha de dados. Ó. Deixa eu fazer diferente, né? Vou pedir a linha 15. Tá aqui. A dia 15 foi no dia 15 do 5. Esses são os valores de ozônio, radiação solar, velocidade do vento, temperatura. Ó. Vamos ver se bate a linha 15. O ozônio tem que ser 18 e radiação solar 65. Vamos aqui. Cadê a linha 15? Linha 15. 18, 65. Tá aqui. Exatamente a mesma linha. Então, aqui, ó. Linha 15. Todas as colunas. Da mesma forma, eu posso fazer algo assim, ó. Coluna 2. Todas as linhas. Aí vai ser um monte de coisa na tela. Quem quer a coluna 2 mesmo? Radiação solar. Ah, então isso dá o mesmo resultado que escrever air quality cifrão... Rad. Não. Solar R. Isso. Exatamente isso. Qual maneira é melhor? Quando eu olho aqui pra cima, eu vou dizer pra vocês o seguinte. Quando eu estou querendo calcular algo pra uma variável ou fazer um gráfico, eu vou sempre usar esse formato. Porque ele é imediatamente legível. Uma pessoa que começou a aprender o R, ela vai olhar e vai ler. Air quality é um data frame? Ah, então aqui ele está chamando a coluna que tem o nome temp. Aqui nessa segunda, não é que não é legível. É. Só que a pessoa vai ler o seguinte. Air quality é um data frame. Então ele está chamando a coluna 4. Mas coluna 4 é um pouco mais, sabe? É um pouco menos informativo. Se eu comecei a conhecer... Se eu comecei a conhecer aquele conjunto de dados, eu posso lembrar de cabeça. Ah, a coluna temp tem a variável temperatura. E aí eu já sei o que é. Agora a coluna 4, peraí, quem é a coluna 4? Ah, não sei, eu vou olhar. 1, 2, 3, 4. Ah, a coluna 4 é temperatura. Então esse formato de cima, ele normalmente vai ser usado quando eu quero chamar uma coluna. Mas entender o formato de baixo é importante, porque ele vai permitir várias coisas que vão ser feitas no R. E na medida que a gente avançar com R, essas coisas vão surgir e vocês vão saber o que é. Vamos lá. Eu posso pedir algo super específico? Por exemplo, eu quero a temperatura, porque eu sei que a coluna 4 é fácil, no dia 57. Por quê? Porque deu vontade. No dia 57, qual é a temperatura? Está ali. 78 graus Fahrenheit. Então o que eu estou pedindo aqui? Estou pedindo linha 57, coluna 4. O que significa, eu traduzo para o mundo real, já que eu conheço os dados, como valor de temperatura do dia 57. É isso que eu estou pedindo ali. E eu posso pedir pedaços. Agora, vamos pedir alguns pedaços do data frame. Alguns pedaços contínuos, né? Aqui eu estou me restringindo a escolher ou uma coluna ou uma linha, ou uma coluna e uma linha, que é um único valor. Mas eu posso pedir coisas que existem em intervalo. Ah, agora a gente começa a juntar pecinhas. Lembra da aula que eu falei sobre... Qual foi a aula? Deixa eu ver. Foi a aula de objetos, eu acho. Na aula de objetos, eu falei para vocês que quando eu escrevo 1 a 50, eu pego a sequência de números de 1 a 50. E quando eu uso concatenar, eu crio uma seleção. Ali eu escolhi o número 1, 3, 5, 7. Nós vamos usar essas coisas. Então vamos lá. Por exemplo, Air Quality 1 a 10. O que eu estou pedindo? Linhas 1 a 10. Todas as colunas, porque eu não selecionei colunas. Olha que legal. Ele me mostrou aqui as linhas 1 a 10. Olha que bacana. Eu posso pedir aqui Air Quality, opa. Colunas 2 a 3. Então aqui vai ser... Linhas... Não. Todas as linhas. Colunas 2 e 3. Ou 2 a 3, né? Porque aqui eu estou pedindo literalmente isso. Da 2 até a 3. Deixa eu só reescrever uma coisa. Aqui não está legal escrever assim, não. Vou escrever o contrário. Todas as linhas. Coluna 2. Aí olha aqui. Quando ele pega duas colunas, ele já não dá os dados esparramados, não. Ele coloca assim, um lado a lado. Todos os dados, mas apenas para aquelas duas colunas. Aí pronto, cheguei. Beleza? Posso pedir outras variantes. Linhas 35 até 50. Colunas 4 até 5. Então vamos lá. Eu vou ter que mudar um pouquinho aqui a indentação. Para vocês, esse visual vai ficar melhor, com certeza. Aqui para mim eu posso ajeitar se eu fizer isso. Linhas 35 a 50. Colunas... Eu vou colocar da 3 até a 5. Só para colocar mais. Colunas 3 a 5. Olha aqui. Está aqui. Exatamente as linhas 35 a 50. Colunas 3 a 5. Isso permite que eu selecione, quando eu for calcular algo ou fazer um gráfico, comecem a pensar nisso. Eu posso selecionar uma coisa. Toda vez que vocês virem colchete no R, ele serve para isso. Para eu falar, pegue essa coisa, mas apenas esse pedaço, ou apenas seguindo este critério. Vamos pedir pedaços que não são contínuos. Aqui eu vou falar o seguinte. Eu quero que o R me dê as linhas 1 e 7 e todas as colunas. Por quê? Sei lá. Eu só quero. Linha 1 e linha 7. Linhas 1 e 7. Todas as colunas. Aí eu posso pedir. Agora eu vou fazer uma combinação mais ousada. Não, ainda não. Espera aí. Vamos lá. Deixa eu só dar um CTRL Z aqui. Eu posso pedir para ele fazer coluna 1 e 6. Aqui é todas as linhas. Colunas 1 e 6. Não é 1 a 6 aqui. Aí vai ficar enorme, né? Porque ele vai mostrar tudo. Ai, meu Deus. Espera aí. Mas vamos lá? Só para vocês verem que é a coluna 1 e a coluna 6. Coluna 1 é ozônio. Coluna 6 é o dia. Que sozinha não diz nada. Dia tem que estar acompanhado do mês. Tá? Agora vamos combinar coisas. Apenas para vocês sentirem como funciona. Eu posso pedir, então... Eu quero as linhas 1... Não. Das linhas 3 até 12. E eu quero as colunas 1 e 3. Tá? Então vamos lá. Linhas 3 a 12. Colunas 1 e 3. Aí ele me dá como um pedacinho do data frame. Apenas essas linhas de 3 até 12. Apenas essas duas variáveis que eu uso no evento. Que são as colunas 1 e 3. Legal? Talvez isso ainda não pareça útil. Mas com o tempo vai ser. E a gente vai aprender a fazer muitas coisinhas com isso. Tá bom? Vamos dizer, por exemplo... Eu vou fazer aqui uma coisa. Apenas para dar alguns pequenos exemplos. E eu vou dizer para vocês que essa provavelmente não é a melhor forma de fazer isso. Parece que eu estou me contradizendo, né? Mas você não me disse que a melhor forma é sempre a que eu entendo? Ué! É! Mas de vez em quando tem a forma que eu sugiro. Apesar de você poder continuar fazendo da forma que você sabe. Ó! Vou usar isso numa função. Digamos que eu quero calcular. Vou calcular a temperatura média dos dados do primeiro mês. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso assim, ó. O primeiro mês começa no dia 1. E vai até aqui o dia 31. Então ele é linha 1 até a linha 31. Tá vendo aqui, ó? Linha 1 até a linha 31. Min. Olha agora a combinação interessante que a gente vai fazer. Tem maneiras diferentes de eu fazer isso. Air Quality. Eu vou aqui usar só os colchetes. Não vou chamar o nome e tempo não, tá? 1 a 31. Coluna 4 porque eu sei que é a temperatura. A temperatura é essa. Quero calcular do próximo mês. Não vai ser muito intuitivo. Por que não vai ser muito intuitivo? Porque eu vou ter que abrir a minha planilha. Olhar e ver. O próximo mês ele começa no dia 32. Não é que é dia 32 o calendário, né? É o dia 1 do 6. Mas é a linha 32, tá vendo? A linha 32 é o primeiro dia do mês de junho. Aí eu vou andando e o mês de junho tem 30 dias. Então ele vai da linha 32 até a linha 61. A linha 62 já é primeiro de julho. Então, ó. No próximo mês eu quero a linha 32 até a linha 61. Tá certo? Tá certo. É a melhor maneira de fazer? Não. Nesse caso, eu garanto pra vocês que tem maneiras mais fáceis. Mas eu não quero ensinar isso hoje. O que eu queria ensinar hoje era um pouco mais sobre a estrutura de um data frame. Então, na verdade, eu vou até mudar o nome da aula. Eu vou colocar assim. Entendendo... Ó, o outro foi entendendo data frames, né? Eu vou falar assim. A estrutura dos data frames. A estrutura dos data frames. Mudei o nome da aula. Eu acho que vai ficar mais intuitivo. E aí a gente fez um monte de maluquices aqui. Um monte de continhas. No final a gente já puxou coisas da aula passada. E se você sente que tá indo rápido, respira. Assiste de novo. Faz com calma. Esse conhecimento de como funciona o data frame. No sentido de ter linhas e colunas, né? Esse formatinho aqui, ó. Ele é bem importante pro uso do R. E eu vou dizer uma coisa. O colchete, ele vai aparecer em outros sentidos. E de vez em quando, eu coloco só um número entre colchete. Porque às vezes eu vou chamar uma coisa que não tem linha e coluna. Que, por exemplo, já é um conjunto de dados que é uma coisa só. Só uma sequência de 50 dados. Aí eu chamo apenas um número que vai ser aquele número equivalente ao dado daquela posição. Se você não entendeu porcaria nenhuma do que eu falei agora, relaxa. Depois eu vou explicar melhor isso. Mas quando for um data frame, é sempre isso. Linhas, colunas. Os colchetes significam que você quer especificar, restringir ou escolher algo. Ou escolher algo. Aqui é isso que eu estou fazendo, né? Eu estou escolhendo. Eu quero os dados de Air Quality apenas daquela linha, daquela coluna ou daquela combinação de linhas e colunas. E eu posso fazer isso dentro de uma função. E isso vai me dar parâmetros como, por exemplo, uma média. Tudo bem? Belezinha? Tranquilo? Não vamos avançar mais na aula de hoje. Já está de bom tamanho. Vocês agora entendem um pouco mais a estrutura de um data frame no R. A gente avança mais na próxima aula. E aí, em breve, eu quero dizer para vocês que isso daqui e isso daqui... Imagina, você calcular para cada mês desse jeito. Não é prático não, né? É bem chato, na verdade. Tudo bem que aqui eu não tenho um monte de meses, né? Vai do quê? Do mês 5 até qual mês? Até o mês 9, eu acho. Até o mês 9. Então, eu teria que fazer isso só algumas vezes, mas não, não, não. Tem uma maneira mais simples, mais direta, mais esperta. E isso vai ser muito legal de aprender, apesar dessa maneira funcionar, e você poder utilizá-la, se no contexto que você estiver, for a maneira que você sabe fazer, ou se você achar que não, para aquele contexto, é o melhor caminho. Tudo bem? Mas o objetivo aqui central era entender a estrutura de um data frame no R, e isso vai ser útil no futuro. A gente volta. Tá bom? Grande abraço, gente. Valeu por terem acompanhado até aqui, e até a próxima aula.